Você acha que uma coisa se afunilou e vai chegar no nome de Geraldo, pelo menos é o que a gente fala, 99,999, só está esperando o anúncio do governador, que deve sair hoje, pelo que a gente tem apurado e sabe. O que você acha que chegou, como é que a gente chegou a esse nome de Geraldo? Primeiro, eu acho que a estratégia, como a gente já teve duas eleições, as duas últimas eleições contra o Grupo de Neto e Bruno, a gente pulverizou candidaturas, estava muito claro no Conselho Político, isso aí com a minha participação, com a participação de Lides, com a participação da presidente municipal Cássia, do PSB, na reunião do Conselho Político de Salvador. Sim. Ficou muito claro que a estratégia tinha que ser um candidato único. Todos os partidos concordaram com isso. Então, a candidatura única era algo, dessa base nossa do governo Jerônimo, era algo imprecedível, nós fomos batalhar para ver quem seria o melhor candidato. Tem várias teses. Geraldo ocupa hoje a posição de vice-governador do Estado. Geraldo veio na campanha, agregado ao nosso grupo, se incorporou muito bem ao grupo e cuidou de Salvador. Foi quem organizou a campanha em Salvador. Então, conhece todo mundo, tem relação já com todo mundo em Salvador. Acho que é um nome que pega um eleitorado. Lembra quando a gente buscou outra vez que Belentrani fosse o candidato? Sim, sim. Porque ele pegava uma parte do eleitorado de lá. Interessante. Interessante. E a gente dá uma força em fazer o nosso programa, o programa mais progressista. Sim. Eu acho que é essa tese, que há quatro anos atrás que não deu certo, a gente vai tentar colocar em prática agora. Agora. Acho que é isso que está levando Geraldo a ser o candidato. E aí